Olá gente amiga, tudo bem? Olha só, dessa vez eu tô aqui com esse tênis, você tá vendo? Um tênis aparentemente novo, né? Aparentemente novo, na verdade ele é novo, né? E esse cliente trouxe esse tênis pra que a gente pudesse dar uma avaliada nele, saber o que aconteceu. Esse tênis, ele com pouco tempo de uso, ele rasgou a tela, esse aqui, o nome disso aqui é espelho, isso aqui as pessoas acabam chamando de tela. Por ter esse formatozinho furadinho, parecendo uma tela, as pessoas acabam chamando isso aqui de tela, mas esse nome aqui é espelho, tá? Então acabou furando, vocês percebem aqui, nesse pé por exemplo, no lugar do dedão, ó, onde fica esse dedão aqui, acabou que furou, tá vendo? Ó, furou, talvez a unha, não sei, acabou furando essa tela. Mas o tênis tá novo, vocês podem ver, ó, o tênis tá novo, muito novo. E a garantia dele já acabou. Mas e agora? O que fazer pra recuperar esse tênis? O que fazer pra deixar esse tênis bonito? Pois é pessoal, é isso aí. Então esse cliente nos procurou pra saber o que a gente pode fazer pra recuperar essa tela. Pra recuperar esse espelho, ou quem sabe trocar esse espelho, colocar um espelho novo. Porque a maioria das pessoas, quando acontece isso, esses furos no espelho do tênis, ou na tela, como você queira chamar, acaba pegando o tênis, botando pra trabalhar, né? Só porque acabou furando aqui, acha que não tem jeito, aí bota o tênis pra trabalho, e acaba estragando o tênis novo, né? Mas nesse caso, esse cliente nos procurou, e a gente vai fazer uma boa reforma nesse espelho, dando a ele condição de poder usar o seu tênis em qualquer ocasião. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma tela dessa, ó, essa tela aqui, e vamos colocar aqui. Então nós vamos pegar um material desse aqui, né? Esse material que tá aqui. Olha o material como é que é, ó. Consegue ver aí? Direitinho. Porém essa tela é mais reforçada, essa tela não parte com facilidade. Então a gente vai fazer justamente isso que eu fiz aqui nesse outro pé, ó. Nesse outro pé eu já fiz. É uma demonstração. A gente vai trocar essa tela. Depois que essa tela estiver colocada aqui, a gente vai tonalizar dessa cor. Verdinha, que é a cor original. Entendeu? Que é a cor original. Vocês estão vendo aqui. Daqui a pouco vocês vão ver aí como é que ficou depois de pintado, tá certo? Ok, pessoal. Agora chegou o momento da gente tingir esse espelho, né? Essa tela que é branca. A gente não pode deixar ela branca. Tem que deixar com a cor compatível a cor do tênis. Que não seja da mesma cor, mas que seja pelo menos próximo do original. Então a nossa função agora é pintar, tingir essa tela, esse espelho. Claro, com a tinta que não solta, mesmo lavando. Ok? Vamos lá. Vamos lá. É importante que sempre quando a gente pinta, a gente costuma deixar secar um pouco. Depois a gente dá uma segunda mão para que a tinta fique bem fixa, né? A tinta fique bem centrada, né? E aí a gente tem uma qualidade melhor na pintura da tela, ok? Agora nós precisamos de pelo menos 5 minutos, 5, 6 minutos para tirar esse jornal que a gente forrou para não sujar as outras partes do tênis, né? A gente sempre usa esse jornal. Eu vou ver se eu consigo tirar logo um desse aqui para você ir vendo como é que ficou o resultado. Eu vou tirar logo aqui no bico, ó. Você já pode ver aí como é que vai ficar. Agora, o certo é você tirar quando estiver seco, tá? Se você quer fazer isso, se você tem uma base de como fazer e você quer fazer, então não tire. Eu estou fazendo porque eu já trabalho com isso há muito tempo, então eu sei como recuperar se por acaso não estiver em algum lugar. Mas eu vou tirar agora para que você veja como é que fica o resultado, tá? Lembre-se que tem algumas camadas de fita crepe que a gente isola essas partes do tênis que é algumas camadas que é para justamente não pegar no tênis. Ó, ó, vocês vão vendo que não pegou no tênis. Deixa eu tirar essa pontinha da fita aqui, ó. Percebe que o tênis não pode estar sujo, tá? Você não pode manchar o tênis, tá bom? Vou tirar logo aqui do lado aqui. Essa fita. Você percebe que ele já está mostrando quase aí como é que ficou. Se por acaso você vê que ficou alguma coisa aí na sua pintura, assim, algum cantinho sem pegar tinta, você retoca com o pincel de crina, pincel de acabamento. Viu aí como ficou? É isso aí que você tem que fazer. Ó, vou aproximar mais a imagem aqui para você ver como é que ficou o seu tênis, tá? Ó, como é que fica o nosso serviço de pintura. Vou aproximar aqui bem. Tá vendo aí? É assim que tem que ficar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto pessoal, está pintado, o tênis está aí, está tudo pintado, a tela está trocada. E aí, o que é que você achou, o que é que você achou do serviço, passou no teste? O que é que você achou do serviço?